O que sente quando ouvir minha voz? Sempre foi um mundo contra nós Sempre foi um mundo contra nós O que sente quando ouvir minha voz? O que você sente quando ouvir minha voz? Se tu não peita a vergonha é ler Te convívio com a mulher só de cara, fé E o pior disso tudo é que tô tão na sua E o pior disso tudo se tá tão na minha É, cena de filme eu tirando seu sutiã Vem tipo o mundo, mas não assume que é minha fã Desde novinho o mundo contra nós O que você sente quando ouvir minha voz? O que sente quando ouvir minha voz? Sempre foi um mundo contra nós Sempre foi um mundo contra nós O que sente quando ouvir minha voz? Sempre foi um mundo contra nós Se tu não peita a vergonha é ler É, fica convívio com a mulher só de cara, fé É, o pior disso tudo é que tô tão na sua É, o pior disso tudo se tá tão na minha É, cena de filme eu tirando seu sutiã Mente pro mundo, mas não assume que é minha fã Desde novinho o pior disso tudo é que é minha fã Desde novinho o mundo contra nós É, o pior disso tudo é que é minha fã É, cena de filme eu tirando seu sutiã Mente pro mundo, mas não assume que é minha fã Desde novinho o pior disso é que é minha fã Desde novinho o mundo contra nós O que você sente quando ouvir minha voz? O que você sente quando ouvir minha voz? Sempre foi um mundo contra nós Sempre foi um mundo contra nós O que você sente quando ouvir minha voz? O que você sente quando ouvir minha voz? É, o pior disso tudo é que é minha fã É, o pior disso tudo se tá tão na minha É, cena de filme eu tirando seu sutiã Mente pro mundo, mas não assume que é minha fã Desde novinho o mundo contra nós O que você sente quando ouvir minha voz?